Tá achando que é brincadeira? Batalha do tanque Respeita caralho Minha vizinhança é do barulho, eu tipo Locked up Minha vadia com arma na mão é tipo a larga Uma coçadinha no gatilho, você come chão Carturex, Rourke, Tuquete, Boomerang O que que vocês querem vir? Jesus é o que? Ei, ei, ei Jesus é rei e nós é príncipe, é disciplina Você pediu pra eu começar, mas não quando você rima O bagulho é sério, aqui nos conforme É o HC Coelho que dá uma zidona Não, e no freestyle não tamerpa Porque aqui eu te matei com o príncipe da pérsia Então, porque eu mando aqui na improvisada Eu tenho o meu freestyle pra te mostrar de rajada Que rajada e ferrujada, tá ligado o mano que na conta tem 500 E o bagulho é sério, você é o príncipe da pérsia Mas na guerra morre mais do que os cara dos 300 Beleza, tem 500, eu vou improvisar 500 maneiras para poder te matar Então, mas tá verdade aqui, eu mando o Fri Você tá rimando assim, tem um cigarrinho aí? 500 maneiras pra me matar, não se acostuma 500 maneiras pra me matar e não acertou nenhuma O bagulho é sério, eu não entendo Você tá perdendo mais gol do que o time do Flamengo Eu mando o seguinte Tá ligado o meu mano que aqui manda o seguinte Mas calma, Flamengo Eu mando aqui com o hino Porque esse é meu tio Difícil, fica no cheirinho Tá ligado aqui rapá Falei do seu time que é popular Deu uma chance pra tu goear E o bagulho é sério Lá que na parada Não usou a minha deixada Vai tomar uma goleada A velocidade do pitch hein Levanta a mão família Levanta a mão pra ser energia família E o que que vocês querem vir? Sangue E o que vai escorrer? Sangue Ei, ei Tá ligado o mape... Ah Rimaze 3 2 1 Sabe que agora eu mando o freestyle tranquilo Sabe que esse é triunfo Porque aqui você tá todo de preto Mas esse vai ser o seu luto Mas sabe que esse é triunfo Que aqui eu tenho talento Porque agora eu vou mostrando o meu freestyle Que aqui é sempre com sentimento Fala o nada com nada Mandando a flipada Moleque, seu verso é atômico Não tô todo de preto Você é daltônico O bagulho tá sério Ou você é inconsequente Ou você tá cego Ou o jacaré já aguliu tua mente Jacaré é um lagormente não E no freestyle agora Vou mandando na sessão Mas aqui eu chego Sempre aqui sem desaforo Você que é o jacaré Sempre tá aqui no meu bolso Como que eu tô no seu bolso moleque Nasci a triva Tá ligado que agora eu te mando pras trevas Claro que eu sou o jacaré na batalha Eu sempre pego o mano e amasso Quando eu me encontro na selva Meu parceiro Eu mando na instrumental Mas você não é o jacaré Porque pegou fogo Por causa do pica-pau Mas manda o suave tranquilo Tá ligado que eu mando lebur Não é fruta Mas você fez seu papel de biruta Como que eu fiz meu papel de biruta Peço até desculpa Pra rapaziada não proceder Mas só dá uma batalha até maneira Mas falta tanto ataque Que eu não consigo mano e nem responder Responder meu parceiro Na disciplina Não preciso de responder Porque você cortou minha rima Mas eu mando suave Tá ligado que eu tenho a sessão Porque aqui tem um dom Pra poder vencer de mim Só falta a disposição Pelo menos eu só cortei sua rima Mas esse bagulho a gente mano Eu invento Eu te abraço Eu te dou um papo Eu só cortei sua rima Pior quem cortou seu talento Então bate o beat aí Bate o beat aí Eu tô contando o bagulho E eu gritando Vamos lá Bate palma pra essa batalha aí Minha família Com todo respeito Não é Relaxa Depois eu falo Quem achou melhor Ai prestando atenção na batalha Já é Quem achou melhor a gima de HC E coelho faça barulho Não Mas bate palma família Com todo respeito Quem achou melhor a gima de Meu mano samurai Faça barulho Não